Olá, meus amigos Book Crushes, aqui é o Riber Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês a minha última semana do projeto Um Conto Por Dia, que eu realizei com a minha amiga Mata. Enfim, deixa eu fazer uma breve reflexão sobre esse projeto em si, porque eu achei que seria muito fácil, achei que seria muito certo conseguir ler 30 contos em um mês e que eu conseguiria fazer outras coisas, conseguiria ler outras coisas e não foi exatamente assim, eu não consegui completar os 30 contos durante o mês de setembro e eu não consegui ler outras coisas além desses contos, mas eu não estou frustrado na verdade eu estou com uma sensação de realização muito boa porque mesmo eu não tendo batido essa meta dos 30 contos durante o mês de setembro eu consegui movimentar bastante o meu Kindle, consegui conhecer histórias que eu tinha há muito tempo no meu aparelho e que eu não tinha dado chance até o momento então mesmo que eu não tenha completado 30 contos, que eu tenha só lido 19 durante todo o mês de setembro eu me sinto muito realizado por ter conseguido ler esses contos e conhecido essas histórias e lido outras histórias de autores que eu já tinha conhecido mas antes de eu vir aqui e comentar sobre as 6 últimas leituras que eu realizei para esse projeto eu gostaria de perguntar se você já deixou o gostei aqui embaixo gosto sempre de lembrar que deixando o gostei os algoritmos do YouTube compartilha o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e é claro, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei eu gosto também de lembrar que o link para qualquer livro, qualquer produto que vocês queiram comprar lá na Amazon está aqui embaixo vocês comprando através dos meus links e recebam a pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso além de, é claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo desse pequeno canal, dessa plataforma enorme que é o YouTube eu acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer nessa introdução vamos para o vídeo, que eu estou muito empolgado para compartilhar minhas últimas leituras espero que gostem e continuem comigo até o final vamos lá? e a minha primeira leitura da última semana do projeto Um Conto Por Dia foi mais uma história que eu li da Lilua e nesse caso foi Baby Eu Vou que vai se passar no universo da ginástica olímpica através dos olhos de Baby, um atleta não binário e sofre bastante preconceito com isso toda a motivação da história vai ser uma competição que vai acontecer meio que acontece uma retaliação para Baby na próxima competição em que vai competir e isso que gera todo o conflito do conto enfim, foi uma história muito, muito, muito boa muito bem escrita, como todas as histórias que eu já li da Lilua eu me surpreendendo a cada narrativa, a cada nova história que eu leio dela e assim, ter começado a ler Lilua através de A Paixonada Pelo Príncipe foi uma das coisas mais sensacionais que eu fiz esse ano porque essa é uma autora incrível e que eu recomendo bastante para todo mundo que tem uma escrita maravilhosa depois foi a vez de Queimada e Ferida do Renan Xavier que é o primeiro volume de uma série chamada Em Nome da Cruz que vai se passar em uma cidade no interior do Rio Grande do Norte mais uma história que eu li, né? que se passa no Rio Grande do Norte durante esse nosso projeto e vai se tratar sobre lendas brasileiras, né? lendas tradicionais que a gente tem aqui no Brasil e esse primeiro volume vai ser meio que sobre a Cuca só que a Cuca nessa história, ela não vai ser exatamente da forma como a gente conhece de todas as histórias que a gente já leu, etc e tal na verdade, a Cuca aqui vai ter um outro papel e os verdadeiros vilões dessa história, na verdade, vão ser algumas figuras religiosas ali da cidade que usam a religião em si para cometerem maldades, sabe? para fazerem coisas ruins enfim, as reflexões que existem em Queimada e Ferida são maravilhosas foi uma ótima introdução, apesar de que o final dessa história aqui ela é meio em aberto, né? tanto que eu li a seguir a próxima história dessa série que foi honrado e ungido, obviamente também, do Renan Xavier e é uma consequência direta dos acontecimentos do primeiro conto e aqui, além de, é claro, continuarmos o que a gente viu lá no primeiro volume nós temos também a visita do presidente do país a essa pequena cidade do Rio Grande do Norte e sim, estamos falando de Você Sabe Quem e as coisas que acontecem nesse conto aqui ampliam a história de uma forma que eu realmente não estava preparado o final, assim, explodiu a minha cabeça mais uma vez, terminou em aberto e o terceiro volume dessa série ainda não foi publicado na Amazon então eu estou, assim, me coçando para saber o que vai acontecer a partir de Honrado e Ungido mas, enfim, eu estou muito pagado com essa série foi uma ótima descoberta que eu fiz durante esse projeto de um conto por dia eu quero muito ler o próximo volume e fica aqui a minha recomendação dessas duas histórias que já tem publicadas lá na Amazon depois foi a vez de Um Café ou Dois, do Brandon Itzy Durig que sim, é uma continuação do conto que eu li no começo do projeto o Filtro Solar 70 FPS que vai se passar um pouco depois dos acontecimentos retratados naquele conto que era uma história de Natal e aqui nós vamos ter os dois protagonistas prestando vestibular lidando um pouco com esse relacionamento à distância no começo da história e alguns conflitos até que eles possam se reencontrar e resolver tudo é uma história para quem gostou, de fato, do conto dos acontecimentos do conto, retratados lá em Filtro Solar 70 FPS reencontrar esses personagens e saber o que aconteceu com eles mas, assim, fica aqui registrado que sim, eu preciso ler livro em si, Verão Azul, que deu origem a essas duas histórias aos personagens dessas duas histórias e que eu ainda não li e eu preciso colocar, de fato, na minha lista de leituras que eu já tenho aqui no meu kingdom mas, enfim, li mais uma história do Brandon curti bastante, foi muito bom reencontrar esses personagens sem sombra de dúvidas depois foi a vez de ler Luz, Câmera, Rock da Lilia Alves que vai contar a história da Angelina essa repórter que está doida para pegar as férias de Natal e voltar para casa, só que o chefe dela o chefe de jornalismo onde ela trabalha manda ela para uma última reportagem antes dessa férias, que é para entrevistar um astro de rock super conhecido, super bonitão ela vai, né, meio que a contragosto mas ela precisa ir e ela acaba conhecendo esse astro de rock e vai haver umas faíscas ali entre os dois só que o que parecia ser uma história de romance acaba se tornando outra coisa vai para outra direção que eu totalmente não esperava e é uma história muito mais introspectiva é uma história muito mais reflexiva e isso me pegou completamente surpresa porque quando existe essa quebra de direção eu totalmente não estava esperando mas ainda assim eu comprei bastante e tem um final bastante emocionante também gostei bastante do final que ela deu para Luz, Câmera, Rock enfim, foi o meu primeiro contato com uma história da Lele Alves mas com certeza vou querer ler outras coisas e para fechar o projeto eu li Bola de Três da Luisa Carolina Silva que como a capa já deixa bem claro é uma história bem típica onde um atleta se envolve com uma pessoa nerd e aqui no caso eles vão começar esse relacionamento porque o atleta precisa de ajuda em português e o nerd precisa de ajuda no basquete porque ele entrou num time de basquete por questões médicas e ele se sente muito desajeitado no time ele não tem muita coordenação motora então ele pede ajuda para o atleta e faz essa troca com ele e é a partir daí que começa essa amizade entre esses dois e que vai levando para um outro caminho enfim, quem gosta de Slow Burn com toda certeza vai gostar bastante de Bola de Três a Luisa Carolina ela desenvolve a sua história tão bem de uma forma tão calma e tão bem contada que parece que é um volume completo gostei bastante de Bola de Três foi uma grata surpresa e encerrou esse nosso projeto com chave de ouro com toda certeza enfim pessoal essa foi a minha última semana do projeto Um Conto Por Dia que eu realizei com a minha amiga Mar eu espero verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e de acompanhar essa série de vídeos que aconteceu durante o mês de setembro se gostaram do vídeo clica aqui embaixo se gostei compartilhe as suas redes sociais e só agradeço no YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Bola de Três e querem receber novas notificações se ainda não são inscritos no canal sejam muito bem-vindos se tornam Bola de Três ative o sininho para estar sempre sabendo o conteúdo novo por aqui lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo na cada informação onde eu descobriu o Rupro de Três além do Lique de Compra J. Amazon vocês compram qualquer livro qualquer produto através do Lique de Compra e recebem uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso além de estar eu estou ajudando bastante a canal por hoje espero que tenham gostado do vídeo se já leram alguma dessas histórias deixe aqui embaixo nos comentários onde conversar se sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim pois aqui foi o Rupro Beneto para mais um vídeo o último do projeto Um Conto Por Dia tchau e até o nosso próximo encontro